Salomão nos diz que podemos encontrar sabedoria nos lugares e situações mais inusitados. Por exemplo, encontramos sabedoria diante da morte, pois podemos aprender a brevidade da vida. Diante da mágoa, aprendemos que os sentimentos podem ser fortalecidos. Na repreensão, aprendemos que às vezes alguém nos deve chamar a atenção. Além disso, Salomão nos alerta para os riscos dos extremismos. Ele recomenda moderação, equilíbrio. Finalmente, o autor nos lembra uma verdade bíblica essencial. Deus não pode ser culpado por nossos equívocos, erros, descaminhos, pois Ele nos fez perfeitos. As más escolhas são de nossa total responsabilidade. Podemos cultivar sabedoria, inclusive nas situações desafiadoras da vida. Nessas horas, Deus nos faz crescer e nos faz desenvolver. Que Deus abençoe você nesse dia.